Esta maquete transporta-nos para uma oficina do século XVIII, para o local onde trabalhavam estes artesãos. É uma maquete do século XVIII que foi feita com base nas descrições de artes e ofícios da Academia das Ciências e também nas ilustrações da enciclopédia de Idreau e d'Alembert. Foi uma encomenda por uma senhora que se chamava Madame Jean-Ly, que era uma preceptora dos filhos do Duque de Orléans, primo Luís XVI. Era uma mulher muito culta, com métodos de ensino muito inovadores e mandou construir estas maquetes para ensinar os vários ofícios. Legenda Adriana Zanotto